Bora GL Puta que pariu, nem consigo apontar para ti Não tem nada Não tem nada Não tem nada Olha Morra, idiota Eita porra, não estava a tomar sopa, não reparei Estava a ir para inventar isso sem nada O que é que é que está? O que é que está? Vamos lá, a ver, a ver O que é que é que está... Nossa senhora, eu tô com tanta pouca armadura, caraca, o teu dano, moço, nossa, nossa, o teu dano. Você tá meio que só por aqui, sim. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Boa! Caralho! Eu vou tirar o Eidane depois eu não esqueço de apontar pra ti E aí gente Deixa eu ver aqui o vídeo com o Sininho Caralho! Fin Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.